Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre Overwatch e de novo vamos falar sobre o próximo evento. Essa semana você sabe como vai ser, né? Até terça-feira, até mais de terça-feira, vai ter muitas postagens, muitos vídeos falando sobre o próximo evento porque todo dia sai uma novidade, todo dia a gente tem alguma revelação diferente e quando lançar o evento, é claro, vai ter muito conteúdo pra trazer pra vocês. Bom, hoje a gente vai fazer mais um vídeo falando sobre o evento porque saiu mais uma novidade no Twitter oficial do Overwatch e pode ter muito a ver, e eu acho que tem muito a ver, com o vídeo que o Lion fez hoje mais cedo. Hoje, meio-dia, o Lion postou um vídeo de uns documentos, era um dossiê, e nesse dossiê tinha várias informações sobre a missão, tanto de heróis como também da missão em si. E o Lion falou, né, que nesse dossiê fala que um personagem da história vai morrer. É certeza que vai morrer um personagem, é o que parece naquele dossiê. E galera, esse relato aqui tem muito a ver com isso, na minha opinião, e eu vou mostrar pra vocês o que rolou. O Twitter diz o seguinte, Então esse aqui vai ser o relato de missão do Reaper, eu vou colocar aí pra vocês ouvirem, ok? Bom galera, então como vocês puderam ouvir, isso aqui é um relato do Reaper, e galera, olha só que interessante. Ele falou, né, no começo, que eles entraram na mansão, que eles conseguiram se infiltrar lá, da forma que eles queriam fazer, porque eles queriam ir atrás de Antônio, né, que eles acham que está por trás do ataque que aconteceu em Oslo, na Noruega. Então eles foram pra Veneza atrás desse cara, porque o complexo dele, né, a missão é atacar o complexo desse Antônio, que é o vilão da história, que é o cara que comanda o exército da Talon, que a gente vai poder jogar contra na missão agora da retaliação. O que acontece, né, é que eles invadiram esse local, conseguiram se infiltrar, porém, pelos acontecimentos, né, pela batalha, eles viram que não estava dando certo tentar capturar o Antônio. Porque se você voltar na comic do Overwatch que eles postaram na retaliação, tem uma mensagem dizendo assim, ó, o Reaper, ele fala assim, ó, mantenha a calma, ele tem um lugar reservado na viagem de volta. Tudo isso porque o McCree falou, né, que ele está preparando já um presente pro Antônio. Então, no caso, o Reaper quer muito trazer o Antônio vivo pra poder interrogar e pegar um pouco mais de informações sobre o ataque em Oslo, na Noruega. O que acontece é que essa missão saiu do controle, eles não conseguiram controlar a situação, e ele teve que fazer uma escolha. Tanto é que ele fala que durante uma batalha, durante uma missão, você tem que fazer escolhas às vezes que você não quer fazer. Então, na minha opinião, o que aconteceu foi que o Reaper, né, o Reyes, acabou matando o Antônio e não conseguiram trazer ele de volta. Isso meio que mostra já quem é a pessoa que vai morrer na missão e também mostra pra gente que não vai ser nenhum herói da Overwatch, nem da missão que vai morrer, e sim o vilão mesmo. Muita gente no vídeo do Lion falou, né, que quem poderia morrer era o Reaper, mas eu acredito que não vai ser, e sim vai ser o Antônio. Bom, galera, assim que sair novas informações, a gente traz aqui pra vocês super rápido no canal, tá? Sempre que sair um novo arquivo, não esqueçam de assistir o vídeo do Lion hoje, assistir os vídeos de ontem, a gente fala de skins, fala de um monte de coisa, então vai ter um card aqui em cima, você pode ver todos os vídeos que a gente postou sobre o evento aqui na Central até hoje, ok? Não esqueça de se inscrever no canal se você for novo, pra não perder nenhum vídeo, ativar o sininho, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus